O que eu queria te perguntar de verdade, que é um assunto que eu acho legal Tirando, vai, vai, toca de pau Tirando o Porto Alegre, essas coisas Mas não fica botando os negócios que eu não gosto de Porto Alegre, isso não é verdade, isso é uma calúnia, isso não é verdade Então assim, de novo Não é verdade Eu vou mudar o assunto, já que a gente gosta muito de Porto Alegre, mas eu não quero falar sobre a cidade Tu não gosta de Porto Alegre mesmo? Não, tu Eu quero mudar o assunto, a gente gosta muito, mas vamos mudar de assunto Tá bom Tu não acha que tem muito podcast hoje, cara? Cara, eu entro na internet Disse o cara que lançou um podcast Não, não é um podcast, isso é um programa Qual é a diferença? Porque tem uma carne no meio Exatamente Isso se torna um programa, entendeu? Quanto tempo é, Trini? Deixa eu te explicar, em Porto Alegre, fazer um churrasco é um programa É um podcast com alimentação, essa é a única diferença Cara, hoje em dia é o seguinte, é todo mundo Pega dois, três amigos, chama um cara Quantas entrevistas tu já deu nos últimos dois meses Tu tá querendo derrubar algo que foi construído, entendeu? Ah, eu sou diferenciado porque botei uma carne Mas ao mesmo tempo que tu tá criticando, tu faz exatamente o que tu tá criticando Sabe onde é que eu ia chegar? Eu ia chegar assim, ó Eu acho que os podcasts são muito longos, isso eu acho que é Ah, meu, eu tenho essa mesma opinião Não, isso eu acho Pra mim tinha que ser que eu ia 30, 40 minutos e deu Quem é que escuta duas horas e meia o negócio? Não, duas horas e meia tu tá sendo muito legal Tem uns aí de quatro, cinco, ó Isso é buscar superchat, vai dizer Não é superchat, explica o que é superchat Porque vocês não fazem a menor ideia do que é Superchat é o que vocês podem fazer pra mim Que não tem dinheiro como o Rafinha Não tem Que já está milionário Certo? Então, eu posso dizer uma coisa? Ele não tá mentindo Realmente eu sou muito rico mesmo Exatamente Então é o seguinte, é a possibilidade de tu doar para o criador de conteúdo O YouTube já criou essa possibilidade Então, aqui embaixo tem um cifrãozinho Clica ali e me dou Eu acho que isso você só pode fazer quando tá ao vivo É, mas eu faço a estreia Sempre Ah, enquanto tá passando Agora Se o cara não tá assistindo enquanto tá lançando Aí não dá pra fazer Mas como é que ele pode te dar dinheiro? Porque quando eu tô lançando PIX na tela PIX na tela Boa, Rafa, bota meu pix É dudagarby.hotmail.com Se cair, eu falo teu nome no ar Porra, aí sim, hein Dá uns 14 reais Acho que as pessoas A gurizada, assim Que tá É meio que uma nova barbearia E a paleta mexicana O que é? Eu cuspi aqui Podcast, cara É Mas assim É algo que o público gosta muito Ao contrário da paleta mexicana Que as pessoas foram abandonando O negócio do podcast A galera assiste muito E Mas eu sinto que realmente assim Tem uns que A minha crítica é Vamos lá Eu sou contra essas coisas muito longas O meu costuma ter uma duração de Uma hora Uma hora e quinze Assim Às vezes Em caso raríssimo Uma hora e vinte Mas Por isso que eu não tenho ido, cara Tem muitos amigos que me chamam pra ir É difícil Eu ia te perguntar isso, meu Como é que tá sendo A Isso é difícil Os convites Porque esses dias eu troquei uma ideia Com o Ale Oliveira Tá E ele falou assim Duda Eu vou tá Porque eu gosto muito de ti Mas eu não aguento mais a entrevista E eu falei Por quê? Aí ele falou assim Cara, lá em São Paulo É podcast Todos os dias Mas as pessoas realmente estão consumindo Porque tem nego crescendo a full, né? Então, e é E esses vídeos mais longos, né? O YouTube Ele acaba Impulsionando os vídeos mais longos Então esses vídeos De três, quatro horas Às vezes ele tem um impulsionamento Do YouTube Maior do que os vídeos de uma hora Então eles estão Então é uma questão Não é uma questão só Tipo, eu quero fazer pra ganhar dinheiro Estrategicamente Dentro da plataforma É bom Então há uma estratégia Meu amor, vem pegar uma carne Vem, vem, vem cá Vem cá Pode, pô Vem cá Entra aqui e pega a carne Então há uma estratégia Tu acha, do YouTube Pra esses conteúdos Estarem Bombando Vamos dizer assim É isso? Mas vem pegar aqui, viu, meu amor Pega um garfo aqui Claro, tem outro garfo aqui Eu não ouvi o que você falou, Luda Tinha uma coisa mais importante Que era a minha mulher aqui Aqui, meu amor Tá aqui, ó Tá aqui, ó Tem uma coisa mais importante Que tu E que é entrevista Vem cá, ó Esse aqui é teu, tá? Ó, olha quem chegou Que eu te falei Fala, fala Mas eu vou te falar o seguinte Eu tenho dificuldade Boa pergunta Deixar claro qual é a excelente pergunta Ah, obrigado É um tema bom É um bom tema É um bom tema Eu vim pensando Eu queria conversar contigo A respeito disso Que era uma coisa Que eu tava pensando Eu acho que tu não tava pensando antes Juro que eu tava Tá, tá bom Mas assim, cara Eu, por mais que eu goste De você, por exemplo Gosto de você Obrigado Eu tenho um limite pra você Eu vou te aceitar Mais 15 minutos Uma hora Uma hora e meia Uma hora e meia Com quem eu não conheço Tá legal Não tô falando tu Tô falando Vai ser menos Pode escrever Não, tô falando o seguinte Se eu te chamo pra uma conversa Mais que seja Cara, pode ser o Lula Pode ser o Obama Uma hora e meia Uma hora tá bom já Porque eu vou querer Três horas do Obama Também acho, cara Cara, vou ficar mais Conversando com o Obama Mais que eu converso Com um membro da minha família Eu também acho isso Demais, demais Tá, mas então Eu não tô viajando Eu não tô viajando Não tá viajando Eu queria conhecer A pessoa que fica Três horas Parada vendo um conteúdo Então, mas a verdade É o seguinte Eu descobri o que eles fazem O que eles fazem? Eles vão escutando aos poucos O cara escuta hoje Na academia 40 minutos Amanhã na academia mais 40 Vai escutando por partes Aquele que ele quer assistir Ele não assiste todos os dias Ele pega só os que ele interessa Então, por exemplo O dia que foi o Rubinho Foi o Rubinho Barrichel no meu A galera decidiu Decidiu escutar o meu Não pode querer dos outros Escolheu o meu aquele dia Se o cara Se o Rubinho vai no outro E é uma entrevista de três horas O cara vai vendo por etapas Eu venho um pouco na segunda Um pouco na terça É isso, entendeu? Porque Eu sou um cara Que eu olho as estatísticas E eu vejo que os meus conteúdos Eles olham 25, 30 minutos E geralmente A gente deve ter uma hora Pra que eu vou fazer Uma hora e meia, duas horas? Eu errei? Errou, errou rude Então vai, me ensina Errou rude Eu vou aprender ao vivo Pra vocês aprenderem junto Me dá uma aula de YouTube Aliás, um assunto que interessa Uma pessoa Que é ele Ninguém mais Mas eu vou falar Porque se me perguntou Eu falo A média de audiência Fica em 20 minutos Porque tem 35% das pessoas Que assistem a entrevista inteira E tem os outros Que assistem em dois minutos Não quer ver mais Não significa que as pessoas Estão vendo 25 minutos É a média Sim, mas é a média Não importa Se Eu te falo o seguinte Todos os meus vídeos mais longos Uma hora e meia Uma hora e 40 A média sobe A média sobe Porque os caras que estão assistindo Assistem mais Isso é a média Não significa que as pessoas Uma galera está assistindo 23 Mas teve cara que viveu dois minutos Sim, aí baixa a média Baixa a média É isso Por isso que não dá pra ficar enrolando Então, por exemplo Eu vi que tem uma chamadinha no começo Não tem? Tem Isso aí às vezes ajuda Ideia do Rafa dos Vítos Parabéns, Rafa dos Vítos É, só ajuda Você foi muito bem nessa aí Porque o Celso Roach fala Porra, teve uma vez que eu chupei uma rola Pum, vinheta Você fala Caralho, quando que ele chupou uma rola? Não sei Em que momento esse assunto do Celso Roach Estou exemplificando Nada contra o Celso Roach Não, não é nada contra É nada Porque a medida E também não é nada contra Nada a favor também Porque chupar uma rola Pelo jeito eu ouvi falar que é muito bom É, deve ser bom Tem amigos que chuparam E nunca vai voltar na parte Exatamente Ah! E nunca vai voltar na parte Exatamente